nesses três primeiros meses do ano, ou seja, a notícia não é boa. E aí, aqui na Paraíba, essa taxa se manteve em 11%. Mas uma das dicas para conseguir emprego é sempre estar se atualizando, fazendo curso, se preparando para o mercado de trabalho. Então, sobre esse assunto, eu vou chamar a repórter Vanessa Braz para entrar nessa conversa, né, Vanessa? Não é fácil voltar para o mercado de trabalho em uma época como essa que a gente está vivendo, mas a gente tem que se ajudar, né? Tem que se preparar. Boa tarde. Verdade, Karine. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham no Tambaú da Gente. Para não fazer parte dessa estatística divulgada pelo IBGE, é, sim, necessário buscar qualificação profissional. Os dados apresentados pelo IBGE mostram um aumento do desemprego no país. Das 27 unidades federativas, 14 tiveram aumento de desemprego. São 13,4 milhões de desempregados em todo o país. E, é claro, a gente não quer fazer parte dessa estatística. Aqui na Paraíba, se a gente fizer a comparação que foi feita pelo IBGE, que são do quarto trimestre do ano passado, que é outubro, novembro e dezembro, com o primeiro trimestre deste ano, janeiro, fevereiro e março, houve um aumento de 0,1% no desemprego aqui na Paraíba. É um número pequeno, mas que, de fato, ninguém quer fazer parte desse quadro. Então, para isso, é muito importante buscar essa qualificação profissional, estar sempre se reciclando, se qualificando e buscando essas oportunidades. Por isso, eu vou conversar agora com a Dênio Neto, ele é coordenador do Cine João Pessoa, para que ele também possa analisar junto com a gente esses números. São números que preocupam, mas aqui na Paraíba, esse aumento do desemprego ainda foi pequeno. Exato. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Karine. Boa tarde a todos que nos assistem. É um número, sim, preocupante. O cenário político, nacional e econômico, ele reflete diretamente na questão do emprego e da renda. Então, essa crescente no número de desempregados, sem sombra de dúvida, ela se dá por esse cenário de instabilidade ainda no país. Porém, a gente tem um pouco de respaldo, principalmente em cima da questão local. Como essa queda foi pequena no estado e consideravelmente aqui também na capital, isso se dá muito pelo fato de a gente ter uma gestão saneada. Hoje, a cidade João Pessoa é uma cidade que atrai novas empresas, mesmo com as dificuldades que estão presentes no mercado nacional, mas ainda atrai pelo fato da questão logística. João Pessoa fica bem centralizado no Nordeste. A questão dos salários em dias aqui, que estão sendo feitos pela gestão. Então, isso, de certa forma, reflete esse baixo índice de desemprego em relação aos demais estados do Nordeste. E de que forma o Cine pode colaborar com quem está em casa para conseguir essa recolocação no mercado? Como a própria Karine falou anteriormente, a questão da capacitação, da qualificação é importantíssima. O Cine tem feito, nos últimos anos, um belo trabalho em relação à capacitação. A gente tem ido até os bairros da capital. O programa Cine nos bairros é uma realidade hoje. A gente, toda quinta-feira, está visitando um centro na capital oferecendo capacitação, o que é importante nesse momento de crise. Mesmo sem a vaga de emprego propriamente dita, o trabalhador tem que pegar a oportunidade de se capacitar, se qualificar, que ele, estando diferenciado em relação aos demais, ele terá uma chance bem maior no mercado de trabalho. E aí, para conseguir essa oportunidade, como é que eles podem buscar os serviços oferecidos pelo Cine? Bem simples. Nós temos vários canais de comunicação. A gente tem o site da Prefeitura, que ele semanalmente divulga as vagas que são ofertadas pelo Cine. O trabalho pode se dirigir ao próprio Cine, que fica na Cardoso Vieira, lá no Varadouro. A gente funciona de 8 às 17 horas, sem intervalo de almoço. Além do mais, a gente tem um aplicativo chamado Cine Fácil, que é um aplicativo bem fácil de manuseio. Qualquer trabalhador, ele auto-explicativo, ele baixando para o seu celular, ele vai ter à sua disposição, a qualquer momento, as vagas estão disponíveis para que ele possa concorrer e, sem sombra de dúvida, ser encaminhado para poder preencher essa vaga. Ok. Muito obrigada, então, pelas dicas e informações. Carine, agora um dado interessante que o IBGE traz também, é o aumento do trabalho por conta própria. São 27,8 milhões de pessoas que estão trabalhando por conta própria, exatamente buscando sair dessa situação de desemprego e buscando formas de trabalho. São trabalhos considerados informais, mas que a gente torça para que essas pessoas que iniciaram o seu negócio, estão buscando aí uma oportunidade, iniciando um negócio próprio, possam buscar também a qualificação e desenvolver o seu negócio, trazendo ele para a formalidade. Carine, volto com você. Isso mesmo, Vanessa. Às vezes o negócio começa informal, mas depois a pessoa se profissionaliza, cresce, e aí o importante é se movimentar. Porque mesmo o comércio informal, ele movimenta a economia e é importante para esse momento de crise. Agora tem uma notícia boa.